As famílias homoparentais, então, elas são disfuncionais? Ou elas têm uma maior probabilidade de serem disfuncionais? Existe uma crença baseada em preconceitos, em discriminação. A parentalidade homoafetiva não mostra nenhum tipo de risco para a saúde mental das crianças. Em geral, as famílias homoparentais vão adotar. E pode existir outras formas também da família homoparental exercer a parentalidade? Sim, por exemplo, de uma relação anterior hétero e que teve filho. Então, aquele filho ficou e foi junto morar. Uma família reconstituída ali homoparental. Uma outra forma pode ser também pela reprodução humana assistida. Desfuncional, na realidade, ela pode ser muito mais funcional do que famílias hétero. De acordo com pesquisas que não foram também realizadas aos montes no Brasil. A gente tem em outros países realizando essas pesquisas. Mas também no Brasil. E assim, também a gente não tem aos montes. Mas a tendência das pesquisas que foram realizadas é mostrar aí uma funcionalidade maior nos casais homoparentais do que heteroparentais.